Ninguém Chora Por Mim, de Vá do Boveia, Jair Monim Mas se um dia eu tiver que chorar Ninguém chora por mim Hoje a notícia correu E era um louco me dizer Mas a verdade é que eu Já estava farto de saber Um comentário é fatal A um grande amor Que chegou ao fim E quem sou eu afinal Para mudar Coisas assim Os meus problemas são meus Deixem comigo a solução Os meus fracassos Ninguém Chora Por Mim Hoje a notícia correu E era um louco me dizer Mas a verdade é que eu Já estava farto de saber Um comentário é fatal Um comentário é fatal Os meus problemas são meus Os meus problemas são meus Deixem comigo a solução Os meus fracassos Os meus fracassos Todos os meus fracassos É que eu revelo Por mim